Eu fico muito feliz com isso, né, sinal que a oportunidade que eu tive eu soube aproveitar bem, senão não teria essa sequência tão grande de jogos, né, uma marca importante, né, principalmente pra mim. Eu trabalhei muito por isso, né, pra chegar a essa marca. Espero continuar dando essa sequência boa, né, e sempre procurar estar ajudando a equipe do Vasco. Eu acho que antes de qualquer outra marca o importante é estar sempre ajudando a equipe estar vencendo.